Nova lei vai regulamentar antenas de celular em Porto Alegre. Campanha pelas redes sociais leva crianças carentes ao teatro. Boa tarde. A Prefeitura de Porto Alegre registrou uma queda de 97% dos casos de dengue na cidade em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram cinco casos confirmados este ano. Em 2013, eles chegaram a 150. Mesmo assim, a recomendação é de que a população continue atenta às medidas preventivas, mesmo agora no inverno, que é um período de menor incidência. A Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de Porto Alegre continuará atuando na prevenção da dengue através de ações já conhecidas pela população. As visitas a bairros e locais potencialmente identificados serão medidas mantidas. Essas visitas servem para orientar a população e explicar que a dengue é uma doença transmitida, que é causada por um vírus, que é transmitida por um mosquito. E esse mosquito tem uma fase da sua vida, que é aquática, que é aquela que ele precisa de recipientes com água para se desenvolver. E que a prevenção é muito simples, é cada um realizar na sua casa as ações para remover criadores locais que estejam acumulando água e que possam servir para o desenvolvimento dessa fase do mosquito, que é a do ovo, da larva e da pupa. Este ano, novas ações estão sendo implantadas, como os jogos pedagógicos tendo como tema a doença, voltados para crianças da faixa etária dos 6 aos 12 anos. Outro diferencial é a utilização da tecnologia a serviço do combate ao vírus. O telefone celular é utilizado para o envio de dados, dispensando os longos formulários em papel, tornando a ação dos agentes mais qualificada e eficiente. Essa tecnologia é um avanço porque permite mostrar de forma gráfica. Então, a gente tem uma tela do computador mostrando a situação no mapa, daquelas áreas onde nós identificamos mosquitos adultos, o nível de infestação que está ali. Isso nos permite priorizar determinadas áreas e definir estratégias para controle da infestação do mosquito. No estado, a redução dos casos de dengue chegou a 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 45 casos confirmados neste ano. Já em 2013, foram 229. Os terminais de ônibus da Praça Parobé, no centro de Porto Alegre, foram deslocados para pontos próximos. A medida foi tomada por causa das obras de restauração do mercado público da capital. A previsão é que o processo esteja concluído em aproximadamente uma semana. Agentes da EPTC monitoram a região e orientam os usuários confirmando o fim da reforma, os coletivos voltam à praça. Uma antiga reivindicação dos moradores dos bairros Belém Novo e Restinga está se tornando realidade. Daqui a 90 dias, a população vai poder contar com novas linhas de táxi e lotação para a região extremo sul de Porto Alegre. Há cerca de 12 anos, a comunidade pede à prefeitura a criação de linhas para atender a zona sul da capital. A EPTC está fazendo um estudo para avaliar a necessidade de novos itinerários das linhas de lotação. Nós estamos agora chegando ao final de um processo onde nós vamos disponibilizar o transporte seletivo para essa comunidade, possibilitando inclusive que pessoas daqui de Belém que usam automóvel hoje para ir até o centro possam usar um transporte qualificado, uma tarifa acessível e deixar o seu automóvel em casa, que é importante isso para poder melhorar a questão da fluidez no nosso trânsito aqui na capital. Para este líder comunitário, a conquista leva a novas alternativas e demandas de transporte para a população. Quando eu cheguei aqui, eu já ouvi o pessoal brigando e batalhando por essas lotações. Nós vamos começar a brigar agora pelo Cataramã. Agora já existe essa luta aí. De hoje em diante, nós já vamos vestir a camiseta do Cataramã para nós ter esse transporte aqui também, que vai ser muito importante, do centro de Porto Alegre ao Lami. Ao todo, serão 34 veículos, 12 atenderão a linha Belém Novo e 22 a Restinga. Todos eles são adaptados para cadeirantes. Vai ser uma boa para nós, sim, para nós que nós dependemos do banco aqui. Com 21 votos a favor e 4 contrários, a lei que flexibiliza a instalação de antenas para celulares em Porto Alegre foi aprovada na noite desta quarta-feira. Uma das principais alterações prevê o final da exigência de uma distância mínima de 50 metros das antenas de escolas e hospitais. As estações de rádio base, contudo, devem ter no máximo 20 metros de altura. As novas regras determinam que são prioritárias a instalação dos dispositivos em topos de edifício e caixas d'água. Também deve existir um compartilhamento de estruturas por parte das operadoras. A Justiça julga até amanhã o pedido do Ministério Público para que a União e a Prefeitura de Caxias do Sul garantam auxílio humanitário para os ganeses. Cerca de 300 já passaram pelo município. Aproximadamente 100 deles ainda estão em abrigos provisórios. As informações são da repórter Clarissa Lima, que está no município. O procurador Fabiano de Moraes diz que a maior parte dos trabalhos assistenciais está sendo feita por ONGs e pastorais e que cabe ao poder público assumir essa responsabilidade. O prefeito Ansel Barbosa Velho discorda. Ele afirma que o município vem se mobilizando para ajudar os ganeses desde que eles chegaram na cidade há duas semanas. Até o momento, uma tonelada de alimento já foi doada. Uma missão federal chegará à cidade na próxima segunda-feira, dia 21, para tratar melhor das questões. A juíza da terceira vara federal de Caxias, Lenice Gregol, quer ouvir as duas partes antes de tomar uma decisão. O município e a União têm até 48 horas para se manifestarem. De Caxias do Sul, Clarissa Lima. Veja a seguir. Atletas se preparam em Porto Alegre para a Olimpíada de 2016.